Olá, família do outro lado. Espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde. De acordo ao fuso horário em que estarão acompanhando o vídeo. Hoje não vou demorar bastante e é um vídeo diferente do habitual, mas não fugindo do nosso nicho, que é bolsa de estudo e intercâmbio. Utilidade pública, pedido de ajuda de uma jovem vencedora das Olimpíadas de Matemática, é tempo de estudar na Rússia. A estudante angolana pede ajuda para comprar bilhete de passagem para usufruir da bolsa de estudo que ganhou da Federação Russa. É importante frisar que o visto está prestes a caducar. E também a mesma estudante já esteve na TV Zimbo, no programa Fala Angola, que até agora não se resolveu o problema da passagem. Podem ver a imagem, ela esteve na TV Zimbo e o visto está quase a caducar. Então, família, a sua partilha vai ajudar muito a nossa irmã. Se não vai contribuir com o dinheiro, por favor, contribua com a sua partilha do vídeo para que possa alcançar mais pessoas e assim podemos ajudar a nossa irmã. Pós, melhor é dar do que receber. A sua partilha vai ajudar bastante. Um mil, um quinhentos, qualquer valor simbólico também vai ajudar bastante. Quiser entrar em contato com a mesma, contato no primeiro comentário que é o WhatsApp chamado normal e também na descrição do vídeo. Então, família, partilhem em massa. Por favor, fiquem com o vídeo. Fui. Saudações cordiais de acordo ao Fuso Horário. Espero que todo mundo que estiver em contato com este vídeo esteja de boa saúde e disposição. Daqui quem vos fala, bem-vindo a Francisco Manuel Bunga. Venho por meio desta explicar a minha situação. Sou uma estudante bolseira pela Federação Russa. Fui contemplada com esta bolsa ainda este ano, no mês de abril. Mas esta bolsa cobre apenas a despesa do estudante enquanto estiver no solo russo. E despesas como bilhete de passagem e seguro de saúde é por conta do estudante. E infelizmente encontro-me incapaz de custear o mesmo. Como podem ver, o meu visto caduca já no dia 27. E infelizmente, já tenho a minha carta de chamada pela universidade. E as aulas já começaram. E infelizmente, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. E as minhas aulas já começaram. Eu estou a perder todas as aulas. Venho por meio desta pedir encarecidamente a todo mundo que ouvir e sentir-se tocado com esta mensagem. Que possam me ajudar, porque corro o risco de perder a minha bolsa, se eu não estiver já ao território russo. Por favor, apelo a todo mundo que estiver em contato com este vídeo, que possam me ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.